Não acreditavam muito na veracidade de algumas informações minhas e não sabiam quem eu era. Então, de repente, eu poderia ser uma informante ou algum membro de alguma facção criminosa e algumas reuniões que eu agendava, alguns professores não compareciam, por exemplo. O que acontece quando uma economista escolhe como tema da sua dissertação de mestrado O Estudo da Economia Italiana e a Máfia Envolvida? O resultado é um livro interessantíssimo que mais parece uma investigação jornalística. Vamos conversar com a Cristiane Mancini sobre o novo livro dela, que é o Estudo Recente sobre a Máfia na Economia Italiana. Qual foi a motivação para essa investigação? Bom, primeiramente, desde o início, eu posso dizer que a minha pauta seria a economia italiana. No entanto, a partir do momento que eu fui estudando, lendo diversos artigos, textos, até mesmo jornalísticos, eu percebi que não tinha como tratar da economia italiana sem abordar a máfia. E foi por conta disso que eu comecei a desenvolver a dissertação de mestrado em economia política e acabou dando resultado como esse livro. E qual a participação da Máfia no Produto Interno Bruto Italiano? Bom, o resultado mais recentemente divulgado é 7% do PIB italiano. É bastante elevado. E, na verdade, acredita-se que o cálculo está um pouco inferior do que o valor verdadeiro. Acredita-se que é por volta de 9% do PIB italiano. E como foi o trabalho investigativo? Onde você buscou informações? Bom, primeiramente, como se tratava de um tema que algumas pessoas têm um pouco de receio da abordagem, por conta de sempre atrelar aquela imagem de perigoso o estudo do tema, eu pensei em recorrer primeiramente à universidade. Então, eu recorri a uma universidade de Roma, a Turvergata, que ela estuda bastante o crime organizado, e também a Sacro Core de Milão, que também existem alguns professores especializados no tema. Então, eu vinculei a universidade aqui de São Paulo a elas mediante uma carta que eu participava do mestrado em economia para que eles se certificassem da credibilidade da minha pesquisa. Mas, no entanto, foi um pouco complicado, porque, apesar de existir essa carta e de ter a credibilidade envolvida através dela, não acreditavam muito na veracidade de algumas informações minhas e não sabiam quem eu era. Então, de repente, eu poderia ser uma informante ou algum membro de alguma facção criminosa e algumas reuniões que eu agendava, alguns professores não compareciam, por exemplo, e isso dificultava bastante as pesquisas. Só que, no entanto, eu acabei tendo contato com uma pessoa que foi bastante importante nessa pesquisa, que foi um membro de uma federação das indústrias, que fica sediada em Roma. No entanto, ela tem várias unidades ao redor da Itália e que eles têm um departamento que única e exclusivamente trata da máfia nas empresas privadas da Itália. Então, ela me concedeu algumas informações, todos os relatórios eram em italiano, aí teve um estudo bastante denso em relação a traduzir, a verificar, por exemplo, se existia uma informação econômica puramente ou se era sociológica, porque também a problemática do estudo da máfia é que ela é uma diversidade temática enorme. Então, na verdade, tem profissionais que estudam ela abordando mais da parte sociológica, outros econômico, também tem a parte psicológica, e todas elas se misturam e se complementam. Então, teve um filtro também para verificar quais eram as informações que seriam úteis numa tese de mestrado de economia. Cristiane, você teve algum contato direto com algum membro da máfia italiana? Que eu saiba, não. Mas eu acredito que algumas pessoas que eu tive contato deviam ter algum tipo de relacionamento e buscavam algumas informações sobre a minha pessoa, se de repente eu estava querendo desvendar algum segredo, se de repente eu participava de alguma organização e estava querendo revelar algo que não poderia. Então, eu acredito que sim, mas, assim, tendo certeza absoluta, não. Em algum momento você se sentiu ameaçada, em risco? Eu me senti em uma situação, propriamente dita em Roma, que foi uma das reuniões que eu agendei. Era uma pessoa que me convidou para conceder algumas informações que parecia bastante confiável, no entanto, de repente, ela mudou o local dessa reunião e o local era um local abandonado. Então, eu fiquei com bastante medo, porque eu estava sozinha. Eu pensei, se trata de uma pesquisa acadêmica, eu não tenho envolvimento nenhum, mas não se sabia quem estava do outro lado. Essa foi a situação de risco, mas as outras não, porque era bastante envolvendo o ramo, a parte acadêmica, tinham pessoas com bastante credibilidade. Então, nas outras situações, eu não me senti ameaçada ou em perigo. Em que setores da economia italiana a máfia está inserida? Bom, no momento, praticamente todos. Por volta de 2007, 2006, a máfia participava de alguns setores, mas alguns, por exemplo, da cadeia alimentar, por exemplo, na distribuição desses alimentos, nos supermercados, era algo um pouco menor e ainda existia bastante a figura da máfia atrelada à parte de segurança, em relação a uma empresa se manter aberta, em relação também a concessão de empregos para os jovens, principalmente italianos. No entanto, após a crise de 2008, que é bastante o que eu abordo no livro, houve uma reconfiguração da máfia, uma ressignificação. Ela, na verdade, se reinventou. Ela começou a perceber algumas oportunidades que ela não havia anteriormente e começou a ingressar em concessão de empréstimos, começou a se iniciar na parte de turismo, na construção civil, também na parte de mídia, na parte televisiva, de rádio. Então, hoje, é praticamente impossível verificar algum setor que não haja a presença da máfia na economia italiana. E a relação do poder instituído com a máfia italiana? Essa também é uma parte que faz com que a máfia seja, de fato, uma instituição. Existe a participação da parte governamental, isso nas diferentes esferas, sendo a parte provinciana, porque a Itália é dividida em províncias, é um pouco diferente da Federação Brasileira, e tanto da parte maior que a Federação. mais precisa desse relacionamento entre a política, entre a parte institucional maior, de regimes, com a máfia. Porque, por exemplo, se existe um setor em que existe uma licitação, a máfia vai trabalhar a favor do adiantamento daquela licitação, de repente, na facilitação de algo. E aí existe aquela figura que nós conhecemos como colarinhos brancos, que nós acreditamos ser um mafioso, mas ele não é. Na verdade, ele é um facilitador. Então, ele geralmente trabalha em uma instituição pública, e ele faz com que as leis sejam mais aprovadas, ou tendo maior rapidez nessa aprovação, e também com a concessão de algumas informações. Então, ele é a figura típica da facilitadora. Então, a máfia só tem esse desenvolvimento, essas ramificações que nós percebemos hoje em dia, principalmente por esse envolvimento com as instituições públicas. Quais são as facções no país? São principalmente quatro famílias, que são as mais conhecidas. No entanto, elas também se dividem em algumas outras pequenas famílias. Mas ela é bastante territorialista, então, geralmente, se existe uma família numa região, essa outra família não vai tomar conta dos negócios dessa outra família. Então, eles se respeitam, e existe sempre o código de honra, que não é... Na verdade, assim, se pede que não seja quebrado. Então, existem essas quatro, mas, na verdade, elas se dividem, e também tem as famílias que se internacionalizaram. Quais são as mais poderosas? É a Cosa Nostra, a Gomorra e a Anhangreta, que algumas delas são mais perigosas, outras menos. A gente ouve bastante dizer sobre a Gomorra e a Anhangreta, que são mais violentas, digamos assim. E tem também a Sacra Corona Unita, que não é tão falada, ela é um pouquinho menor, até em termos de movimentação monetária. E, Cristiane, qual a reflexão que pode se fazer diante de tudo isso que você investigou, que você apurou, com o que acontece na Itália e também com o que acontece aqui no nosso país? Bom, o intuito, até do livro mesmo, de todo esse estudo, é levantar um debate e ter a continuidade desse debate em relação ao papel institucional em todos os países, e que ele é demasiadamente importante. Na verdade, a economia, ela funciona mediante instituições bastante fortes, desempenhando seus papéis e bem representando os cidadãos também. Então, eu acredito que nós estejamos num momento que... O momento é o ideal dessa discussão ser levantada e de analisarmos que, por exemplo, as instituições, elas devem ter metas a ser cumpridas e que, de repente, a partir do momento que essas metas não sejam cumpridas, deve haver algo, talvez punitivo ou corretivo, para que ande num caminho correto em prol do desenvolvimento econômico e, principalmente, concedendo algumas oportunidades. Isso, consequentemente, acaba gerando oportunidades para os seus cidadãos. A gente não pode ser tolerante com o crime, na verdade. Com certeza. Cristiane, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducas Cop TV. Eu que agradeço, Luciane. Luciane Miranda para a Ducas Cop TV. Ducas Cop TV